Por favor, escolha um herói. Mano, eu tô com uma build esquisita aqui, hein? Que isso? É recomendada, pô. Tá certo isso aí. Mentira, tá certo não. O Filipe Xavier esses dias aí. Pra gravar, colocaram logo dois relógios na recomendada. Eu com dois relógios aí, os caras me xingando. Sai com ele! Tá com dois... Faz a sua build então, mano. Sai com o blum! Quase que eu tomei o gancho, hein? Mano, o que aquela rubi tá fazendo ali, velho? Eu invadi já os caras aí, já, mano. Quero ver se invadi comigo aqui, fi. Fih, tô com a tropa aqui. Vem cá nessa moita que você vai ver o negócio, mano. Ah, é a Fanny, por isso que invadiu, né? Tá certo. Oh, oh, o Brasileiro jogando de fã, errando os cabos. Brasileiro errando os cabos tudo de fã, mano. Nossa, essa skinzinha da KOF e da Guiné é boa, hein, mano? Ó a Fanny, a gente não solou a gente, rapaziada. Pior que o solo, hein? Pior que o solo, hein, rapaziada? Dá doendo, né, mano? Vou pegar o level 4 aqui. Ó o meu primeiro item lombrado ali já. Ai, gente, pra caceta ali, hein, mano? Falei pra não me focar, rapaziada. Vocês tão tryhardando, velho. Nem precisava ter lutado. Ó o Brunão, o Brunão. Eu já o colei, Brunão. Tá assim, tá desinspirado ainda? Vai tomar o famoso. Eu te cancela com o dash. Vem cá, vem cá. Se eu pular dá muito, você nem vai ver, fi. Tô colando aí, mano. E aí, o Ericsson? Meu sonho é essa skin. Isso aqui é brava, né, mano? Nossa, ainda bem que o brasileiro é o bichão de Fanny. Puta merda. Nossa, 4 caras aqui, mano. Que isso, velho. Quem foi que me matou, mano? Eu falei que o primeiro que me matasse não jogava mais, né? Quem foi que me matou? Matfield. Beleza, Matfield. Próxima sarinha não joga, tá, mano? Pra pinder ser mais imparcial, mano. Bagulho de ficar fazendo item. O que é, mano? Minha boca já tá full mágico, mano. É nada que você lança um livrinho, tá ligado? O cara está com o bom farm, mano. Tá farmando aonde, velho? Tá com 3k de farm ali. Tava focado nele, né? Hã? Vem cá, vem cá, vem cá. Já vou, mano. Pera que você tá com um farmzinho legal, né? Que fechar pelo menos um item. Já fechou a voz do vento aí. Fechou a botinha. Tá fechando o segundo item com o livro mágico ali. O livro mágico. Do nada o livro mágico na voz do cara, velho. Esse cara foi cobrar, fi. Pô, tô deixando você bater free, pô? Sim, né, mano? Comprou meu time, né, mano? Boa, rapaziada. Tudo parece o dono da bola. Nossa. Como assim, mano, dono da bola? Sabe quando o cara ia, tipo... Ah, não. Se você fizer isso, eu vou embora. É o dono da bola, galera. Ah, sim. Realmente, mano. Nossa, velho. Direto no campinho lá. Eu tinha uns caras assim. E aí, meu... Ah, que mentira, cara. Que mentira, velho. O cara tá com reflexo. Eu tava olhando o bagulho lá. Top, velho. É o reflexo, né, mano? Vai com o frão. Vai com o frão. Vambora, rapaziada. Nossa, mano. Tá de um, fi. Você é louco. Subiu até o XP aqui, mano. Não podia nunca ser substituído. Cara, sempre joga. E sempre o dono da bola era o pior, tá ligado? Nossa. Esse do pior é verdade, hein? Sim, mano. O cara foi levando minha bola embora. Bora, rapaz. Sai, fobou. Lembra do Thiago, mano? Lembro. Thiago era o dono da bola. Lembro que dele. Era. Nossa. Nossa. Nossa, velho. Que isso? Que satisfatório, velho. Chega, travou aqui o meu celular. Cara, você deu dash pro meu dash, mano? Eu nem dei dash. Deu não? Não. Pô, cancelava, pô. Cancela, mas faltou reflexo, velho. Boa, mano. Cadê eu nessa moitinha aí, mano? Hum, vai tomar. Fala, meu mano. Nossa, me matei, velho. Adoro, querendo dar. Cara, levei ainda. Nice. Opava a bola. Você sola ele, mano? Eu sola. Até dois dele. Vamos solucir então aí, mano. Pô, mas aí... É, toma, solada aí. Mano, não é Risha não, rapaziada. Mas eu tô achando que eu tô jogando o Risha, velho. Vê os quatro aqui pro mid. Hum, boa, Juliana. Ah, Juliana. Ah, Juliana. Nossa, os caras é fome, né, mano? No demais, velho. Fala com os caras meio foco, mano. Fui jogar uma aqui que o Franco começou no meu blue. Já puxou no meu blue, roubou meu blue. Ficou focando o jogo inteiro, mano. Não joga mais. Eu tenho que parar com isso, vai. De ficar usando o dash pra sair da base. Aí você tá na moita aqui. Aí o banão dando dash lá. Pô, é bom saber disso, mano. Essas informações... Cara, eu não tô entendendo porque tem três caras aqui no... Aqui no mid, mano. Tá acontecendo, rapaziada. É, Eldor. Acho que você vai de combos e bebes, hein. Tô forte, hein, mano. Boa, mano. Vai garantir na E-T1 aí que eu tô garantindo outra coisa, velho. Vou garantir até dois, aqui, hein. Será, mano? Já sei o que que eu fiz. Nossa, tem logo um frango na moita ali. Mano, peguei alguém aqui, mano. Sai fora, Nick, bonito. Que isso, mano? Os caras tão me focando, velho. Credo. Que brincadeira, gente. Olha esse brasiliano, mano. E aí, Chuto Calvão, como é que você tá, cara? Ah, rapaziada. Tinha esquecido de falar, mano. Tem uma nova metinha aí no canal. Né, se a gente bater 10k de inscritos, eu vou tá pintando meu cabelo metade de vermelho, hein, mano. Igual na foto aí. Então, bora se inscrever e compartilhar pra galera se inscrever. Que assim que a gente bater 10k de inscritos, vou tá pintando meu cabelo. E eu vou pra Liga Latam final de setembro. Então, se a gente conseguir bater até o final de setembro, tem chance de eu aparecer com o cabelo pintado lá, mano. E é isso, velho. Mano, eu não tô enxergando nada com esse monte de gente na minha frente. Mano, por que a galera tá andando com você? Ó o cara tomou... Cadê o reflexo? Nossa, sorte de seu time é muito bom, tá, mano? Dois caras me cancelou ali, mano. Mas deu bom, deu bom. Mano, é um item pro Zaylong, né? Depois que você usa ultimate, aumenta a velocidade de movimento, de ataque. Sim, sim, é bom pra qualquer herói que, tipo... Ó, pro Inho eu achei legal. Às vezes você erra o dash lá no domínio, você tem um speedzinho. Ah, a bota de move speed também foi bufada. Agora ela tira 35% do slow. Então é anti-slow, né? Que estouro aí, hein, mano? Boa, velho, ó. Tava caçando o item de crit, pô. Tu, 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 tu. Psycobooool. GG. Ih, GG. Cara, esse cara tá try hard, hein? Credo. É, meu mano. 1x0 pro... Pra mim, né, cara? Eu, polega, amigado, uh, por favor. Eu xus. Eu xus. Fui, boli. Eu xus. É, meu mano. Até mais. Plata de qual. Fui. 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 Fui.